Parece peteca, parece tênis, mas não é. Conheça o badminton, um esporte muito antigo e popular nos países asiáticos e que todos podem praticar, incentivando o companheirismo. E neste ano, o Campeonato Estadual Estudantil será em nossa cidade, como detalha o professor Damásio Ferreira. É uma modalidade esportiva um pouco desconhecida aqui na região, mas nas escolas, principalmente, a gente trabalha com esporte, faz a preparação dessas crianças e hoje o Sesc está oferecendo um festival para que eles coloquem em prática tudo aquilo que eles aprenderam na escola. O badminton é novo aqui no Brasil, aqui nas Américas. Não é tão nova, mas é um pouco recente, mas é um esporte muito antigo, ele é um esporte muito jogado nos países asiáticos e do Oriente, China, Indonésia, lá onde é o top do badminton é nesses países. O badminton é um esporte, como vocês estão vendo. É uma raquete, uma peteca, uma peteca um pouco mais leve que aquela que a gente joga com as mãos. E é um jogo bem dinâmico, é um jogo bem democrático, que pode jogar o gordinho, pode jogar o magrinho, pode jogar o alto, a mulher, o homem. Então é um jogo muito bom de passar para as crianças, principalmente, porque não existe violência nesse jogo. Pelo contrário, ele prega para que não tenha violência. É mais ou menos estilo tênis. A peteca caiu no chão dentro da quadra, é ponto. Não pode dar dois toques na peteca. E eles vão passar em um toque de um lado para o outro, parecendo o tênis. Caiu na quadra, é ponto. Tem pessoas da comunidade, porque o SESC, tudo o que ele oferece, ele oferece para o trabalhador do comércio e para a comunidade em geral. Mas aqui, a maioria dos atletas são de escolas da cidade de Jataí. É um esporte, como eu disse, bem dinâmico. Então ele tem um gasto calórico muito bom, muito grande. E a movimentação dele também favorece para práticas saudáveis. Tanto de companheirismo, aqui o adversário é só no momento em que eles estão jogando, a maioria deles são amigos depois do jogo. Existe uma boa convivência entre esses atletas, mesmo sendo de escolas diferentes. Então a gente tem uma categoria iniciante, para a gente dar oportunidade para aqueles que estão começando a jogar, para não vir aqui apanhar de um que está jogando mais forte. Categoria juvenil, masculino e feminino. E infantil, masculino e feminino. Aqui no SESC, a gente tem uma ideia de sempre estar mantendo esses festivais. Mas essas crianças mesmo que estão jogando aqui, elas vão disputar o estadual aqui na cidade de Jataí. Vai ter o estadual de badminton escolar. Eles vão estar jogando aqui em Jataí, a maioria desses atletas. E existem outros campeonatos que eles vão participando também durante o ano. Aqui em Jataí vai ser o estadual estudantil esse ano. Vai ser no segundo semestre. Os atletas primeiro e segundo colocado, eles vão disputar o nacional nas Olimpíadas escolares. E aí